Quais são os maiores palestrantes do Brasil? Eu acredito que eu tenho propriedade para falar isso, afinal de contas eu vendo esses palestrantes. Isso mesmo, eu tenho uma agência de palestrantes. O meu nome é Lucas Lopes, eu sou dono de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, a Motiviação Palestras. E nesse perfil aqui, inclusive, eu te ajudo a ser um palestrante profissional e viver 100% de palestras. Então toca e segue esse perfil para você não perder nenhuma dica sobre esse mercado. Na minha agência de palestrantes, eu tenho os maiores palestrantes do Brasil. E eu posso te dizer com propriedade que palestrantes que são muito contratados, por exemplo, Cortella, Carnal, Geraldo Rufino, Bernardinho, Pondé, Clóvis de Barros Filhos, esses palestrantes, eles são muito contratados, as empresas buscam muito por eles. E o que torna esses caras tão procurados? O que torna esses caras tão procurados é que eles falam a linguagem do corporativo e trazem reflexões que não estão no dia a dia do corporativo, mas são extremamente importantes para que o corporativo gere resultado, tanto em suas vidas pessoais, quanto resultados financeiros, lucro, dinheiro no bolso ali do empresário. Então, como se tornar um palestrante tão grande quanto esses, se torne um palestrante altamente interessante para o contratante. Não esquece, toca e segue esse perfil para não perder nenhuma dica.